essa aqui é as caixas minha filha por que que essas caixas tão aí eu vou me mudar você vai embora embora você vai me deixar agora pergunta que é que não quer calar que até a tua avó me perguntou por que você tá indo embora pra recomeçar a minha vida lá tem mais opção trabalho lá tem eu tenho meus amigos lá também lá onde em setama você vai me deixar pra ficar com seus amiguinhos o que que tem aí dentro dessas caixonas bom dentro dessas caixas nessa caixa que fica em mim ela mais leve né tem sapato tem bolsa e o travesseiro e essa aqui de baixo tem roupa tem os piercing tem uns cacareco também tem o meu pelúcia o cobertor também tem outras bolsas então vamos lá entregar vamos ver quanto que isso vai custar para você despachar e aí vamos quando você acha que vai custar para despachar essas duas caixas cinco mil você acha que é cinco mil eu acho que vai ser por aí mas no máximo 5.500 tudo bem tenho grana ae e não paga um almoço para tua mãe né 6 mil agora eu quero ver você soltando a grana no final saiu é cinco mil e oitocentos e aí que você vai fazer com esse troco aí olha só o almoço que a minha filha vai me pagar hoje o rambado tem queijo dentro não dá pra ver nada mas tem queijo dentro e você o que você pediu temos aqui no meu capdão já temos arroz também temos uma sopinha aqui eu amo essa sopa que é muito boa e é isso e que que é isso aqui eu não sei é um negócio que eu não gosto muito não então eu vou comer e o arroz né se eu provar um aqui é muito bom é bom é crocante prova não acho que não acho que não é doce o american cheese cake and chocolate em que com flash fica melhor sabia ae fica parecendo que você tá comendo à noite muito lindo dica é muito boa gente olha isso aqui é muito fofo é muito fofo sorvete sorvete muito bom mas é tão bom assim é muito bom mãe nem vem que eu não vou te dar tá não quero mas quero que você prove esse cheese cake aqui primeiro limpa o paladar engole esse aí tome um gole do seu suco para limpar o paladar engole pronta para receber sim é bom é bom é bom é bom é bom bom mostra o seu modelito aí de viajar bom minha calça jeans atrás tem um desenho deixa eu ver deixa eu ver esse desenho aí assim é uma cruz com asas muito fashion uma blusinha normal com um corte aqui bem diferenciado aham e essa tamanca aí que tamanca deixa eu ver olha é de oncinho olha raissa deixa eu te falar uma coisa eu adorei essa calça sua adorei o modelito mas eu quero que você saiba que é igualzinho as calças que eu usava na minha adolescência boca de sino com detalhe em em pedrinhas brilhantes a moda voltou nossa beijo sempre sempre nunca saiu a moda nunca saiu então então tá bom vamos agora vou levar minha filha vou levar para o aeroporto vou levar para o aeroporto para ela recomeçar a vida nova dela diz que vai tirar carta de carro né vai se vai coisar japonesa como fala natural vai se naturalizar japonesa também olha minha carinha meu bebê de 18 anos trabalhar bastante virar adulta para poder fazer o que quiser da vida sem ninguém mandar nela trabalhar bastante para pagar o aluguel a conta de água conta de luz viajar arrumar um marido você tá me deixando com medo ué você vai ter filha quando que eu vou ser vovó eu já tenho 36 anos já quero ser vovó não vai escolar um pouquinho mais tudo bem tudo bem tudo bem tá bom então vamos fazer o que antes de viajar a gente tem que fazer o que papá não encher a cara não mentira papá chegando aqui no aeroporto com minha filha e aí filha tá empolgada pegar avião você gosta nem tanto é ruim né um pouco escadeira desconfortável se aqui tá friá que imagina lá mas ela gosta melhor do que calor adoro o frio adoro uma neve dorme livre é bom gente sentir frio melhor do que você ficar suada naquele calor muxiatui horrível não concordo discordo você prefere ficar no muxiatui não eu prefiro ficar no ar condicionado ó minha filha aqui tentando decifrar onde que faz o embarque ela achou onde faz o embarque boa menina e aí ela vai entrar lá e essa é a nossa despedida porque daqui eu não posso ir contigo boa sorte lá com teu pai boa sorte tá seja boazinha pra todo mundo pra sua bola pra quem tiver lá com você o pessoal da igreja compra um sanduíche no combine uma água você come dentro do avião tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom tchau Obrigado.